Música I'm calling the internet police Música 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 Fala ai galera, comecei do que mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês Uma coisa que um inscrito, um não Vários, estavam flodando Nos comentários de outros vídeos Que era pedindo Um vídeo falando de um tutorial sobre Headstone galera, Headstone não Um pouquinho de Headstone também Mais sobre o bloco de comando Que é o que eu manjo mais Pois é, eu vou estar tentando trazer o básico Pra quem está querendo tentar entender Esse incrível bloco que é o De comando Primeiramente esse é o bloco de comando galera Usando um comando simples Você vai poder invocar ele, então eu não vou deixar Na descrição porque já é Pra vocês irem treinando Porque vocês vão ter que decorar bastante coisas Então é bom vocês já irem treinando Você vai apertar aqui e vai digitar Se você estiver jogando No mundo normal do seu Minecraft Você vai usar um prefixo chamado Robotei Que eu vou explicar um pouco mais pra frente Ou se você estiver jogando no mundo Multiplay, você digita o seu NIC e vai escrever o nome A partir da versão 1.7.2 É command Underline Block E você vai ter o seu bloco de comando Em mão Coloquei O bloco de comando é esse galera Essa é a interface dele Esse é o local onde a gente coloca os comandos Aqui é o local onde a gente confirma e canção O bloco de comando galera Ele é ativo A partir de sinal de redstone Vocês vão olhar aí no meu chat Olha lá Bloco de comando ativo Eu coloquei um comando simples aqui Sei que é pra o bloco mandar uma mensagem E a mensagem no bloco de comando ativo Vou mostrar novamente aqui ó Ele é ativado com bloco Com o sistema de redstone Segunda coisa Os blocos de comando São indestrutíveis galera Vou ser um pouquinho de perto aqui Vocês podem ver olha Destruiu tudo Menos o coitado do bloco de comando Eles são indestrutíveis galera É... Segunda coisa Os blocos de comando galera Eles só podem ser acessados no criativo Ou seja Se eu vim aqui Com esse comando E passar para o survival E tentar abrir ele E editar qualquer coisa E clicar em concluir Olha vai lá Você precisa ser um moderador no criativo Ou seja O bloco de comando Ele só funciona no criativo É... Eu vou pegar um bloco de comando aqui E vou explicar mais ou menos Para vocês Alguns comandos simples Opa Aqui eu não botei cara O comando aqui Eu vou aqui Altero para 1 Que é game mod 1 E... Pronto Passei Opa Não foi É... Eu não salvei Vou ter que vir aqui mesmo Game mod 1 Vocês verem que precisa estar no criativo Realmente Para poder editar o bloco dele E agora Vamos aqui Para explicar os prefixos De algumas coisas É... O que funciona no bloco de comando O bloco de comando Ele funciona para você usar os comandos do jogo Sim Você precisar digitá-lo Ou seja Isso que permite criar mapas de aventura E tal Você vai para cima Você vê todos os comandos do jogo Digitando Barra help Aí vai aparecer aí todas as coisas Você vai em help 1 Help 2 Assim Help 2 Aí vai para outra página E por aí vai galera Então primeiramente Vamos fazer um comando bem simples Simples mesmo Que é o comando Que a gente faz para ganhar O command block Primeiramente Você vai digitar Gui Que é o comando ganhar E segundo vocês podem estar vendo Prefixos aqui Prefixos são 3 Prefixos arroba p Ele é usado Para o comando Vai ser utilizado Em um jogador mais próximo O arroba r Ele vai ser utilizado Em um jogador Randomicamente Ou seja O r de randomico Vai ser aleatório E o ar que significa How Vai para todos os jogadores Que tiver na partida Agora a segunda coisa Barra Não precisa da barra Vocês que decidem Se querem ou não Colocar barra Eu não aconselho Porque é desnecessário Barra div Arroba P Porque só tem eu na partida Se eu botar CR Iria todos os jogadores da partida Agora a segunda coisa É E o nome Command Block O único problema É que aquele negócio Que você apertar tab Para ele completar o comando Não funciona aqui no bloco de comando Ou seja Você vai ter que saber decorar Todos os jogadores Eu vou pegar um bloco desse aqui Vou colocar aqui em cima Vou rodar um botãozinho Aqui Foi Quando eu apertar Eu vou ganhar um bloco de comando Deixa eu jogar esse meu fora E Foi Apareceu lá O bloco de comando Foi dado um bloco de comando Para mim Galera Esse negócio Pode ser bem utilizado Mesmo no mapa de aventuras Como eu estou só Não vai dar para demonstrar Mas vocês vão entender a lógica TP Exemplo O jogador que apertar esse botão Ele vai ser teletransportado Para outro jogador Ou seja Você bota E o jogador mais próximo Do bloco de comando Vai ser o que apertar Ele vai ser teletransportado Para um jogador aleatório Ou seja R Então Esse tipo de negócio aqui É um TP bem interessante Para quem faz mapa de PVP Ou realmente de aventura Galera Aí Olha Eu fui teletransportado Para mim mesmo Porque só tem Eu na partida Galera O bloco de comando também Ele funciona Com essa parada aqui XP XP 2000 Tá todo mundo atrapalhando Tá todo mundo atrapalhando Dá licença Alfredo Olha lá O XP Tá que sobe E é isso galera Esse é o básico Básico mesmo Para quem já está querendo Começar com o bloco de comando É Eu vou deixar o link De um tópico Lá Do próprio fórum Do Minecraft Explicando o básico Também Mais ou menos Tudo que eu expliquei aqui É E se isso tiver um bom feedback Muito like galera Eu volto de novo Com a Com esse negócio aí De blocos de comando E galera Então Para vocês aí Que quiserem dar uma olhada E tal E tudo mais Como estou no survival Não vai dar para eu voar Mas eu vou ficando por aqui Com esse vídeo Se tiver muito like Favorito E tiver comentário E tiver Sei lá O que Se tiver um bom feedback Eu trago um episódio Assim eu vou ensinando Médio Avançado Supremo E por aí vai Então é o seguinte Deixa aí seu like Seu favorito Suas dúvidas Vem no comentário Cara se você tem dúvida Ninguém que vai te chamar de burra É normal ter dúvidas Eu mesmo tive muitas Quando comecei a aprender Então Deixa aí suas dúvidas Nos comentários Que eu posso tentar te ajudar A gente conversa aí um pouco Sei lá eu te passo no Skype A gente te ensinar É mas Eu vou tentar trazer mais um vídeo mesmo Então é isso galera Falou, valeu E até a próxima Tchau